O novo ano já começa com mudanças para o Botafogo. Sete jogadores se despedem do Alvinegro na virada de 2024, nesta segunda-feira, seja por fim de contrato ou por transferência acertada a outro clube. Adrielson, vendido ao Lyon. Lucas Perry, vendido ao Lyon. Gabriel Pires, clube não vai exercer opção de compra. Leonel de Plácido, clube não vai exercer opção de compra. Lucas Fernandes, clube não vai exercer opção de compra. Luiz Henrique, clube não vai exercer opção de compra. Diego Costa, conversas para renovação estão complicadas. Da lista, o que possui maior chance de voltar ao clube no começo do ano é Diego Costa. A diretoria está conversando com o atacante quanto a uma renovação, mas as negociações estão complicadas por causa das exigências feitas pelo Camisa 19. Adrielson e Lucas Perry vão para o Lyon, clube de John Testor na França e que pertence a Eagle Futebol, rede multiclubes em que o Botafogo está inserido. A dupla sequer se apresentará na pré-temporada e é esperada para o decorrer dos compromissos do clube francês. Nos casos de Di Plácido, Lucas Fernandes e Luiz Henrique, a diretoria considerou que o trio não valia o custo-benefício e optou em exercer as opções de compra de, respectivamente, 2, 4 e 8 milhões de euros. Desta forma, o Alvinegro deixará de gastar 73,8 milhões de reais. Torcedor, qual a sua opinião sobre Diego Costa para a temporada? Deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!